Oito ativistas de direitos humanos comemoraram na madrugada desta quinta-feira a liberdade. É que o Tribunal de Istambul decretou a libertação condicional deles, incluindo Idwezer, diretora da ONG Anistia Internacional na Turquia. Há ainda muitos amigos, simpatizantes e jornalistas presos injustamente. O chefe da Anistia Internacional no país segue em cárcere. Temos de continuar a trabalhar até que todos os defensores dos direitos humanos e jornalistas sejam libertados. O mesmo tribunal decidiu manter na prisão Taner Kilis, presidente da Anistia Internacional na Turquia. No total, 11 ativistas compareceram ao tribunal sob a acusação de atividades terroristas em um processo que gera preocupação entre a comunidade internacional. Kilis é julgado por pertencer a uma organização terrorista armada e os demais por suposta ajuda à mesma organização. Se forem declarados culpados, eles poderão pegar até 15 anos de prisão.